Você pode estar aí reclamando que dorme mal ou que acorda muitas vezes ou demora muito a dormir ou até dorme bem, mas está sempre cansado. E você me pergunta, tá, como melhorar a noite de sono? E eu vou te responder, talvez o segredo não seja a noite de sono, mas o que você faz antes de dormir. Higiene do sono são hábitos para você ter antes de dormir para melhorar a qualidade da sua noite. Pouco se falava sobre isso, se falava um pouquinho, mas não como a gente tem tantas informações como nós temos hoje. E o que eu noto, principalmente aqui em consultório, é que muitas pessoas que reclamam de insônia não é o fato somente da noite em si estar com alguma coisa a ser melhorada, mas é o fato de muitas vezes você estar no agito, chegar em casa às dez e meia da noite e correr para estar dormindo às onze. Isso realmente não vai te dar uma qualidade de sono ou um sono reparador. Então eu separei dez dicas que vão te ajudar bastante a ter uma noite de sono mais tranquila, uma noite mais agradável e consequentemente um dia seguinte melhor. Porque eu acho que todo mundo sente muito isso, né? Quando você não tem uma noite muito boa, você acaba por não ter um dia seguinte muito bom. Você fica irritado, cansado, daquela vontade de um açúcar depois do almoço. Você só pensa em ir para casa para dormir mais cedo. E o que acontece muitas vezes é que você chega em casa, você se enrola e vai dormir mais tarde do que você gostaria. Porque você não está conseguindo ter decisões boas, porque você não está conseguindo ter um bom planejamento, porque você não está conseguindo se organizar para fazer o básico para você. Então imagine você viver isso muitas, muitas, muitas noites. Acaba que você não vai ter uma rotina muito, muito legal. Sem vontade de se exercitar, sem vontade de alimentos de verdade, com muito açúcar, ou muita bebida alcoólica, ou com muito cigarro. Então por isso que o sono é um pilar tão importante da nossa saúde. Eu diria que um dos mais. Porque dormir bem impacta realmente no todo. Vamos então aos 10 hábitos de higiene do sono. Mas eu já te digo que o décimo, na minha opinião, é o mais importante de todos. Mas vamos começar pelo primeiro. E eu fiz numa ordem para você ir entendendo a tua rotina para que você tenha uma noite muito boa. O primeiro hábito é que ao chegar em casa, você tenha uma chave que desligue o teu lado profissional e comece o lado relaxamento. E tem muitas pessoas em casa, em home office. Então você precisa também ter uma chave para desligar. Talvez principalmente você que está trabalhando de casa. Porque senão corre o risco de você estar 11 da noite ainda respondendo um e-mail ou abrindo o teu WhatsApp para conversar com alguém, para marcar uma reunião, para alinhar alguma coisa. Então tenha um horário em que você sabe que vai ter que virar essa chave. Todos os dias, se você conseguir todos os dias um mesmo horário, melhor. Se a tua rotina muda muito, comece a pensar hoje até que horas você vai trabalhar. E que você tenha esse horário para então fazer algo que vai mudar a sua chave. O que eu falo em mudar a sua chave é porque é aquela coisa que você sabe que já não está mais no modo profissional ou no modo estudante. Eu, Renata, por exemplo, é o banho. Quando eu tomo banho, eu coloco meu pijama e eu sei que a partir daí eu não vou mais abrir meus e-mails. Ou estudar algum roteiro para o YouTube. Ou que eu vou estar planejando uma aula, alguma coisa assim. Quando eu tomo meu banho, eu coloco meu pijama, é para eu relaxar ou começar o meu ritual de relaxamento. Tem um interagente meu que ele fala que é colocar as roupas para lavar. Porque ele lava as roupas todas as noites e ele recolhe as roupas do dia anterior. Então, ele chega em casa, coloca as roupas para lavar, recolhe as roupas e daí ele entende. Pronto, já saiu aqui o meu lado advogado. Está entrando o meu modo hobby, relaxamento, lazer. Então, tenha algo que quebre a tua rotina. Para o teu corpo e a tua mente ir entendendo que chegou a hora de você começar a relaxar. O segundo hábito é você vestir uma roupa bastante confortável e adequada à estação. Então, como eu falei, eu, Renata, eu já coloco meu pijama. Mas se você não gostar, ah, eu só gosto do pijama para dormir. Ou eu não uso pijama para dormir, eu durmo pelado. Tanto faz, coloque uma roupa muito, muito confortável para você ficar largadona, largadão em casa. Ou um roupão, algo que seja bastante adequado. E quando eu falo adequado, é adequada à estação. Não adianta você estar com uma camisola super confortável, mas está fazendo um frio de 10 graus. Você não vai estar confortável. Então, se atente também a isso. A terceira dica é para você comer algo leve até 3 horas antes de dormir. Eu sei que devido à rotina, muitas vezes isso não é possível. Porque 3 horas é bastante coisa. Você nem chegou em casa. Você está no ônibus, no metrô ou no carro. E quando você chega, você ainda vai correr ou ir à academia ou dar banho nos seus filhos. Mas então, procure comer algo mais pesado ou que te sustente ou que te dê mais satisfação ao final da tarde. Para quando você chegar em casa, já tiver a tua chave de desligar o modo profissional ou o modo mais racional. Para que você coma algo mais leve. Porque isso faz toda a diferença. E eu tenho certeza que você sente isso por mais desligada ou desligado que você seja. Eu tenho certeza que você sente numa noite que você tem um churrasco e que bebe uma cerveja. Ou que tem uma pizza, bebe um vinho. Ou até nem bebe uma bebida alcoólica, mas come um macarrão, por exemplo, à noite. A tua noite de sono não é a mesma. Então, priorize alimentos mais leves. E o quanto antes de dormir, melhor. Assim, quanto mais horas antes de dormir, melhor. A quarta dica é para você desligar as luzes da casa. Então, o teu corpo precisa entender que já é noite. Aquela questão do ciclo circadiano. De dormir à noite. Se você chega em casa, tem uma luz branca, todas as luzes da casa ligadas e ainda a televisão. O teu corpo, ele não começa a produzir os hormônios necessários para você desligar. Tem muitas pessoas que dormem mal. E eu vou perguntando como é a rotina antes de dormir. E essas pessoas me avisam, me falam que simplesmente desligam as luzes e querem dormir. Não é bem assim. O teu corpo, ele precisa entender que ele já está relaxando. Que já é noite e que você logo vai dormir. Então, eu sugiro que, após comer, que geralmente a luz da cozinha é uma luz mais clara. Você desligue a luz da cozinha. Desligue todas as luzes da casa. Quem sabe só deixe uma televisão, um abajur. Porque isso ajuda bastante. E não ache que é ruim. Às vezes, oito da noite, sete e meia da noite já é a hora de fazer isso. Para o teu corpo ir se adaptando. Ir entendendo que sim, você está prestes a dormir. O sexto hábito é, se você for consumir algum conteúdo, por exemplo, quer ver, quer aprender sobre história. Ou está lendo um livro sobre um suspense, um romance. Qualquer coisa, tenha muita atenção na escolha do teu conteúdo. Porque, muitas vezes, nós vamos dormir com aquilo, com aqueles pensamentos que a gente viu logo antes. Então, se você assiste um jornal e vai dormir, talvez você tenha pesadelos e nunca se deu conta da carga, da energia que você adquire ao assistir o jornal. Ou, talvez, você esteja lendo um livro muito bom, mas é um suspense, é um livro policial. E daí, você vai dormir com aquela adrenalina. E isso também não faz muito bem. Então, tenha muita consciência das suas escolhas, do que você vai consumir à noite. Eu sempre indico coisas leves. Assistir um seriado como Friends, ou como Brooklyn Nine-Nine. Ou ver alguma coisa no GNT, que muitas vezes tem programas de culinária. No próprio Netflix tem muita coisa legal de 20 minutos, de meia hora, que vai ser leve. E isso faz toda a diferença na tua noite de sono. Eu falei de televisão, de você ver alguma coisa. Mas, o sexto hábito diz para desligarmos as telas uma hora antes de dormir ou até mais. Então, você colocar o teu celular em modo avião e não mexer mais nele. Você desligar, sim, a televisão e não dormir com a televisão ligada. Ai, o que eu vou fazer em uma hora? Você vai ler, você vai conversar, caso você more com alguém. Você vai simplesmente ir fazendo um ritual antes de dormir, de rezar, ou de meditar, ou de pensar em coisas boas que aconteceram no seu dia. Uma hora passa muito rápido. Então, se você adquirir esse hábito de não ter as telas antes de dormir, você vai ver que é uma questão de hábito mesmo. Aí, com pouco, você está com duas horas antes de dormir, com três horas antes de dormir. Você nem liga mais a TV e se acostumou super com isso, porque você nota uma melhora no seu sono. O sétimo hábito é... Você desligou, já fez todos os hábitos anteriores. Então, você desligou as telas e você começa a pensar no dia seguinte. E lembra que tem que ligar para fulano, que tem que mandar mensagem para outra pessoa e você já está sem o celular. Então, tem um bloquinho de anotações para você anotar aquilo que você quer fazer no dia seguinte. E isso vale para todo mundo, até para quem não fica pensando em muitas coisas. Anote, tenha na sua agenda o que você vai ter que fazer no dia seguinte. Porque isso fará toda a diferença na sua noite de sono. Você tem que dormir relaxada, relaxado. Então, ao dormir, se a sua mente ficar pensando em algo que tem que, isso atrapalha a qualidade do seu sono. Então, já deixe tudo anotado que o teu hipocampo agradece, o seu corpo agradece e você consegue relaxar muito mais, além do dia seguinte começar mais organizado, você já ter uma listinha daquilo que você tem que fazer. A oitava dica, uma dica para melhorar ainda mais a qualidade de sono, associada também a quem tem ansiedade, quem se considera mais, assim, energético, como eu posso falar, Tiago? Mais agitado, assim. Então, é fazer infusões relaxantes. Fazer um chá de camomila ou uma infusão de capim-limão, de melissa, das folhas de maracujá. Você pode fazer isso todas as noites, que isso ajuda muito na qualidade do teu sono. Hábito número nove é ter roupas de cama e uma cama bastante confortáveis. Então, invista numa cama em lençóis bastante confortáveis, porque são seis, sete, oito horas do seu dia. Qualidade de sono importa muito. Então, veja, antes de ter algo que você mostre para alguém, se não vale investir em algo no qual você deita todas as noites. E antes de eu falar da décima dica, deixe aqui qual você acha que é a décima dica, porque eu falei que, na minha opinião, é a mais importante de todas. Comente aqui, dê um pause, comente aqui qual você acha que é, para ver se você vai acertar ou não, se você já está sabendo sobre higiene do sono. Posso falar? Décima dica é dormir no escuro e no silêncio. Eu sempre digo, eu não sei quem inventou essa história de televisão no quarto e o porquê isso existe. Ontem até o Vinícius, o meu marido, ele é arquiteto, ele estava projetando e era um projeto sem televisão no quarto do casal, sem televisão na suíte. E a gente comentou sobre isso. Ele disse que ele tem notado uma mudança, que cada vez mais as pessoas não têm essa necessidade de televisão no quarto. Quarto, é para você dormir, é para você namorar, não é para você assistir televisão, ficar no celular, levar o computador, trabalhar. Não, é para você ficar ali um pouquinho antes, curtindo a tua higiene do sono, um abajur, uma conversa, talvez um livro e depois dormir. Dormir é isso. Então, dormir no escuro e no silêncio sempre. Ok? Então foi isso, gente. Gostaram? Se você gostou, deixa aqui seu like, compartilhe com amigos, com familiares, com colegas. E você sabe, né, que toda semana a gente tem vídeo novo. Então a gente se vê na semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto